E aí DJ Mandrake, bota o capacete que lá vem pedrada hein MC Kian soltou a braba DJ Mandrake, 100% original E ela jurou pra mim que não gosta de ser safada E na hora do vamo ver ela pediu tapa na cara Com essa cara de santinha, tá pensando que me engana Soltou logo a diabinha quando eu joguei ela na cama E quando a marola subiu, a calcinha desceu Ela deu uma sentada que quase me enlouqueceu E quando a marola subiu, a calcinha desceu Foi sequência de botada e a novinha enlouqueceu Só socadão, 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 só socadão nessa safada Prepara a buceta novinha que eu vou te fuder com raiva Só socadão, 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 só socadão nessa safada Prepara a buceta novinha que eu vou te fuder com raiva Só socadão, 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 só socadão essa safada Prepara a buceta novinha que eu vou te fuder com raiva Prepara a buceta novinha que eu vou te fuder com raiva Eu vou puxando o teu cabelo, dou tapa na tua bunda Seca isso comigo, é de segunda a segunda Seca isso comigo, é segunda a segunda Seca isso comigo, é de segunda a segunda Seca isso comigo, é de segunda a segunda DJ Mandrake, 100% original E quando a marola subiu, a calcinha desceu Ela deu uma sentada que quase me enlouqueceu E quando a marola subiu, a calcinha desceu Foi sequência de botada e a nova enlouqueceu Só socadão, 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 só socadão nessa safada Prepara a buceta novinha que eu vou te fuder com raiva Só socadão, 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 só socadão nessa safada Prepara a buceta novinha que eu vou te fuder com raiva Só socadão, 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 só socadão nessa safada Prepara a buceta novinha que eu vou te fuder com raiva Prepara a buceta novinha que eu vou te fuder com raiva Prepara a buceta novinha que eu vou te fuder com raiva Eu vou puxando teu cabelo, dou tapa na tua bunda Segue isso comigo, é de segunda a segunda Segue isso comigo, é segunda a segunda Segue isso comigo, é de 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 segunda a segunda